Olá meus amigos, você que acompanhou minha dica da semana passada, hoje eu volto com outro assunto que antigamente a gente pegava bastante peixe com um certo tipo de isca, principalmente roubado e hoje em dia a gente fala, puxa vida, a gente não consegue nem trabalhar essa isca mais a gente fala, puxa como é que a gente usava essa isca aqui e pegava tanto peixe na realidade o equipamento de pesca evoluiu muito, 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 mas muito evoluiu de uma forma assim, medonho, mas é o seguinte, antigamente tinha muito, muito peixe vamos falar, vamos no meio, um peixe fica mais fácil, ou melhor, dois peixes olha só, só uma passagem, eu tinha caixa de isca para pescar o roubado essa caixa eu não pescava o tucunaré porque pegava muito, pegava muito, estragava isso que eu ficava com dó, então eu não usava, eu usava a isca mais, não digo isca pior mas usava isca que pegava pouco roubado, mesmo assim pegava muito o tucunaré mas vamos falar um pouco do roubado que é um peixe muito manhoso antigamente a gente botava uma isca, trabalhava ali, trabalhava e pegava o peixe hoje a gente bota aquela isca, Malemar consegue trabalhar na minha opinião, por que que pegava com essa isca que Malemar a gente conseguia trabalhar Malemar trabalha hoje? pegava porque tinha muito peixe e na disputa de alimento, qualquer movimento que a gente fazia, acabava pegando hoje mudou muito a quantidade de peixe diminuiu drasticamente o tamanho do peixe também diminuiu muito hoje existe uma outra realidade vendo essa juventude, esse pessoal, não sou juventude mas esse pessoal que comece o pesca mais recentemente não é que eu fico com dó, não é isso não puderam pegar aquela oportunidade de pegar tantos peixes na superfície então volto a dizer, como tinha muito peixe como tinha muito peixe a disputa de alimento por que você sabe a vida animal é o seguinte quando um ameaça, quando um ataca os outros também vão assim é o animal, o comportamento do animal então hoje pela escassez dos peixes isso não acontece mais por isso que hoje em dia uma isca artificial ela tem que ser muito bem equilibrada muito bem balanceada e para piorar, o arremesso tem que ser muito preciso vai dar muita diferença eu só espero que vocês tenham entendido a minha ideia, o meu conceito da pesca atual comparando com 20, 30 anos atrás até a próxima dica, valeu!